Oi, bailarinas! Hoje nós vamos falar sobre um passo que se chama Grã-Batimã. Quando vocês são pequenos, vocês ainda não executam de fato o Grã-Batimã, mas existem maneiras, exercícios e formas de a gente treinar esse exercício para quando vocês chegarem nos próximos níveis, vocês estarem com tudo fortalecido para fazer esse exercício de forma completa. Grã-Batimã significa grande batida, então o próprio nome já diz que é um exercício, um movimento que é grande. Então é um movimento que a gente lança a nossa perna bem alto, pode ser na frente, pode ser ao lado e pode ser atrás, tá? No vídeo dividido das turmas que vocês vão assistir o exercício adaptado para a idade de vocês, vocês vão observar que são formas que vocês têm de treinar esse exercício, beleza? Então eu vou pedir que vocês prestem muita atenção nesses vídeos, porque se vocês executarem ele de forma correta, quando vocês estiverem maiores, vocês vão poder executar um Grã-Batimã maravilhoso, maravilhoso, grande, sem ficar dobrando as costas, sem fazer flex, então grava na cabeça de vocês. Grã-Batimã significa grande batida, então é um movimento que é alto, que é forte e provavelmente vocês não vão fazer ainda o movimento em si. E eu também não vou cobrar algumas coisas que eu costumo cobrar quando as bailarinas já sabem fazer o movimento completo. Vai lá no vídeo da turma e arravem nesse exercício, nessa preparação. Um beijo e até semana que vem!